Esse trabalho começou ontem à noite, na verdade, quando a gente recebeu o apoio dos veterinários de São Paulo, que estão em apoio do Corpo de Bombeiros de São Paulo na operação, informaram da situação desse cavalo. E logo cedo viemos com uma equipe de nove bombeiros, duas embarcações, entramos no início da enchente aqui. O cavalo estava aproximadamente a 4,5 km, mais ou menos, do início da enchente. Fizemos a busca, encontramos um animal no telhado, realmente numa situação debilitada, estávamos com uma equipe de veterinários no local, eles sedaram o animal, e aí conseguimos fazer esse transporte aqui até o caminhão veterinário, agora vai para o hospital. Capitão Franco, conta um pouquinho da situação do animal, ele estava muito debilitado, vocês tiveram alguma dificuldade, e qual foi a estratégia para conseguir colocar o cavalo dentro da embarcação? A estratégia foi se aproximar de maneira calma com as embarcações, ele estava há muito tempo lá já, em cima do telhado, fizemos a contenção, primeiramente, física do animal, os veterinários vieram com os medicamentos para sedar o animal, sedaram, nós deitamos o animal numa balsa, que a gente chama de balsa de salvamento, utilizada no corpo de bombeiros, e depois fizemos a extração dele. Capitão, muito obrigado, parabéns pelo resgate, o Rio Grande do Sul, de certa forma, também agradece o trabalho que foi feito por vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.